Vocês estão bem? O bom é louvar ao Senhor. Livro de Atos, capítulo de número 3. Atos, capítulo de número 3, diz assim. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse. Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Nós estamos diante de uma história que vai falar que todos os dias um coxo era trazido à porta do templo. Ele tinha por hábito, por costume, permanecer ali para pedir esmola aos que entravam dentro do templo. Note que ele estava fora. Ele não sabia o que estava acontecendo dentro do templo. Por ser coxo, por ser aleijado, ele achava que ele não era digno de entrar para dentro. E o texto vai dizer que Pedro e João estão subindo juntos para orar dentro do templo. Note que Pedro, ele está junto com João. Porque no Evangelho não há carreira solo, irmãos. Você precisa de alguém. E bom é você ter um João que gosta de subir ao templo para orar, para falar com Deus. Pedro e João subiam juntos e a igreja precisa andar junta. A igreja precisa andar de mãos dadas uns para com o outro. Porque, irmãos, você sozinho, você não chegará a lugar nenhum. Mas se você tiver de mãos dadas com alguém no mesmo propósito, pode subir que vai ter milagre. Pode subir que vai ter resposta. Eles estão subindo. E quando eles estão subindo para o templo, eles vão olhar para o coxo. E o coxo vai olhar para eles. E eles vão olhar e vão pedir. Ele vai olhar e vai pedir uma esmola. Esperando receber alguma coisa. Irmãos, às vezes você vem para o culto esperando receber alguma coisa. Mas o Senhor não tem alguma coisa. Ele tem o seu milagre para te entregar. Às vezes você está esperando coisas pequenas e Deus já tem coisas maiores para te dar. Deus está dizendo, para de olhar para as coisas pequenas. Eu tenho coisas maiores, grandiosas. E o texto vai dizer que quando ele vai esperar alguma coisa, eles vão fitar os olhos. Eles vão olhar para aquele coxo. E aquele coxo vai olhar para eles. Irmãos, o seu olhar transmite Cristo. Alguém quando olha para você tem que ver Cristo resplandecendo. Tem que ver o brilho do Espírito Santo. Ele vai fitar e vai dizer, olha para nós. Ou seja, ele está dizendo, olha para Cristo. Olha para a cruz. Porque a cruz ainda tem, aleluia, a resposta para a tua vida. Se está difícil, se está tudo indo de mal a pior. Olha para a cruz. Porque a cruz não falha. A cruz, aleluia, não erra. A cruz tem a resposta que você precisa. Olha para nós. E fitando os olhos nele. Esperando receber alguma coisa. Aquele dia, ele achava que seria um dia comum. Olha para o sermão. Uma manhã comum. Com esmolas comum. Ele achava que seria um dia comum. Mas aquele dia estava reservado para mudar a história daquele homem. Tem dias comuns. Tem cultos comuns. Que você acha que nada vai acontecer. Mas é o dia que o Senhor reservou para mudar a tua história. Olha para nós. Nós não temos prata e nem ouro. Nós não temos aquilo que você quer. Nós não temos aquilo que vai fazer você se manter nessa posição. Mas nós temos Jesus. E é no nome dele que nós estamos dizendo. Levanta e anda. Irmãos. O teu lugar não é na porta mendigando. O teu lugar não é na porta pedindo. O teu lugar é dentro da casa do Senhor. É dentro do templo. O texto vai dizer que quando eles olharam, eles dizem, levanta e anda. Aquele coxo começou a andar. E ele não foi para fora. Porque ele já estava fora. Ele entrou para dentro. Deus está dizendo para alguém aqui. Eu estou firmando os teus pés. Não é para ir para fora. É para entrar para dentro. Eu estou firmando os teus pés. Não é para se desviar. É para se aproximar. Eu estou, aleluia, firmando os teus pés para que você entre. Porque dentro do templo tem milagre. Dentro do templo tem cura. Dentro do templo tem resposta. Dentro do templo tem aquilo que você precisa. Porque às vezes nós estamos. Achamos que estamos dentro. Mas continuamos fora. Achamos que estamos cutuando a Deus. Mas estamos longe. Com o nosso coração longe. Estar no culto não é dar culto a Deus. Porque às vezes eu estou no culto. Mas eu não estou prestando culto. Ele estava fora. Mas chegou o dia dele entrar. Para dentro. Pega na mão do seu irmão e diga. Hoje é o dia. De você entrar para dentro. Quem fica na porta. Só observa. Só vê o milagre acontecendo. Mas quem entra para dentro. Vive milagre também. E Deus está dizendo. Se você entrar hoje para dentro. Se você mergulhar. Você vai vivenciar milagre. Resposta de Deus. Pega na mão desse irmão e diga. Nesta manhã. A ordem de Deus para a tua vida é. Levanta daí. E anda. Vai para dentro. Entra para dentro. Porque dentro tem milagre. Dentro tem Deus. Dentro tem providência. Dentro tem resposta. Você pode aplaudir a Jesus. Você pode aplaudir a Jesus.